Oi meus amores, tudo bom? Então, já aproveitando a maquiagem, já que hoje é Páscoa, eu vim aqui pra gravar o vídeo de hoje, que vai ser sobre séries. Vai ser na verdade as 6 séries que eu mais assisto, que eu mais gosto. Na verdade vai ser 7, eu vou dar um bônus aqui pra vocês. Se já gostou do vídeo, clica em curtir pra eu ajudar. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com as amigas, com os amigos que gostam de séries. E também espero muito que vocês gostem. E se tiverem dicas de próximos vídeos, algum assunto que tu gostaria de ver aqui no canal, tutorial de maquiagem, dentro do que vocês quiserem, é só pedir pra mim que eu trago com certeza, com muito amor e com muito carinho. Tá bom? Então, gente, já peguei minha colinha aqui do meu lado pra eu olhar alguma série que eu não esqueci. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, mas vamos lá, eu não vou desistir. A primeira série é Ons Panatime, que foi a primeira série que eu assisti. Eu confesso pra vocês que eu não era muito de série e, na verdade, eu tinha um preconceito. Porque hoje eu assisto, virou um amor, né? Eu não sou a louca das séries, assim. Vocês vão ver, eu não assisto muito, assim, tipo, tem gente que assiste... Ah... Fala devagar, mulher. Tem gente que assiste dez, doze e mais séries até. Eu não assisto tantas, assim. Até porque tem muitas séries que todo mundo gosta que eu não gosto, tipo... Orison in Black, The Walking Dead. Então, tipo assim, eu não sou uma pessoa muito da normal, né? Eu sou meia diferentona. Talvez. Por que não? Mas, enfim, vamos voltar pra série. Ons Panatime trata sobre contos de fadas. É esse o tema da série. Então, os meninos de plantão, talvez, não gostem muito dessa série. Mas não tenham preconceitos. Porque a série não trata somente de... Ah, é contos de fadas. Não, gente. A série tem morte. A série tem violência. Então, tipo, não é uma série de menininha. Como muita gente acha. É uma série incrível. Traz a história da Branca de Neve. Ela tem uma filha. Só que, ao mesmo tempo, a rainha amada é... Ela é feiticeira, né? Então, ela joga uma maldição no castelo. E essa maldição acaba por levar a menina. Eles têm que levar a menina, a filha da Branca, pra um lugar seguro. Que, na verdade, será o mundo atual. Na verdade, a série se passa nesse mundo. É bem legal. E eu super recomendo. Tem cinco temporadas, se eu não me engano, na Netflix. Quem gostar, me avisa que gostou. E eu espero muito que gostem, realmente. A segunda série que eu assisto, e que eu amo, na verdade, não assisto mais... A série já acabou. É The Vampire Diaries. E é uma série que eu amava muito. Tipo, é a minha série favorita. Eu não vou negar. Eu amo a você, eu amo a você, eu amo a você. Eu amo a você, eu amo a você. Essa série, ela é incrível. E ela tem sete temporadas na Netflix. Ela conta a história da Helena, que é uma guria, que ela perde os pais em um acidente de carro. Ela e o irmão vão morar junto com a tia. E aí, ela acaba se apaixonando na escola por um garoto chamado Stefan, que tem um irmão, que se chama Damon. Você corre o risco de ficar apaixonada por ele. E essa é minha mãe berrando, então ignore. E aí, ela acaba se apaixonando pelo... Opa, quase spoiler. Pelo Stefan. E aí, acaba rolando toda a série, um trângulo amoroso. Enfim. A terceira série. A terceira série é The Originals, que na verdade é um spin-off de The Vampire Diaries. Então, eu aconselho que vocês assistam The Vampire Diaries pra assistir The Originals. É a mesma temática vampiresca, porque tem muitos personagens que de alguma forma tinham em The Vampire Diaries e não tem em The Originals. Sem spoiler aqui, eu prometo. Mas, enfim, assistam. Tá na sua terceira temporada na Netflix, mas aí está passando na quarta temporada. Tem várias páginas no Facebook, enfim, na internet. Pesquisem ali, vocês vão com certeza achar algum episódio. Eu ainda estou na primeira temporada, então... Mas eu já estou amando essa série. Então, eu já posso passar pra vocês, com certeza, o meu grande amor, né? E já que é uma série que ainda não acabou, dá pra o coraçãozinho de quem gostava de The Vampire Diaries acalmar um pouquinho assistindo The Originals, tá bom? Então, eu super recomendo. E a quarta série que eu vou falar pra vocês, É uma série que eu gosto muito também, que é Shado Hunters. Que eu não dava nada pra essa série, gente, mas ela é muito boa, realmente. Ela conta a história de uma guria que se chama Clary. E a mãe dela é caçadora de demônios... Era caçadora de demônios, foi caçadora de demônios. E ela acaba entrando pra esse mundo e a vida dela muda totalmente. Tá passando na Netflix e é uma série da Netflix super, super boa. E eu super arrumando que vocês assistam. E essa é a nossa segunda temporada. E a cada quarta-feira vem um novo episódio da temporada. E vocês vêm me falar o que acharam, não só dessa série, mas de todas que eu tô falando por aqui. A quinta série que eu vou falar é The Flash. Muita gente já deve conhecer essa série. Ela é sobre super-heróis e eu gosto muito dessa temática sobrenatural. Eu não gosto de séries que não tem essa temática sobrenatural, tipo Friends, Orange is New Black. Então não são séries que, digamos, vão me chamar a atenção. The Flash é a série que fala sobre Barry Allen e o ator é maravilhoso. Ele, na verdade, é um perito forense. E ele tá lá no laboratório trabalhando, até que, bum, uma explosão, uma soledoria de partículas. Desenvolvido por um cientista lá, que agora não me recordo o nome. E aí ele caiu, que sai desse acelerador, atinge o Barry. E aí o Barry vira o Flash. É uma série que, assim, vicia muito. Tipo, quando tu tá olhando, tu quer olhar sempre, assim. Em cada episódio tu quer saber o que vai acontecer. Porque cada episódio é uma história diferente, né? Porque não é super-herói. Então é super, super, super boa, assim. Muito boa mesmo. Nenhuma das séries que eu falo aqui é ruim, sabe? Todas são boas, do meu ponto de vista. Você vai dar opinião de cada um. Mas são séries que eu recomendo, que eu recomendo e acho boas. Então espero muito que vocês gostem dessa série também. A sexta série é Supergirl, que é a série da Clara Zorrell. Que ela é prima do Kal-El, né? Do nosso Clark Kent. Nosso super-herói maravilhoso. Enviada pra ficar junto com ele. Coisa que pouca gente sabe na história. E aí ela acaba meio que se perdendo dele. Ou ela já vê que ele já tá com uma família. Enfim. Ela é adotada por uma família também. E aí ela cresce nessa família que faz parte de uma organização secreta. Ela cresce nessa família. E ela cresce, ela descobre que ela pode salvar o mundo, assim, com o primo dela. E por que não? Então ela começa a salvar o mundo. Ela vira Supergirl. E é incrível essa série, gente. Realmente quem gosta de super-herói vai gostar. Empoderamento feminino. Incrível. Eu amo essa série. Muito legal. E essa série tá na sua segunda temporada na Netflix. Mas a terceira também está passando na Warner. Então super-assistam que vale muito a pena. E por último, meus amores, tem a sétima série. Que eu quis fazer um bônus pra vocês. Que é a série Desventuras em Série. Que eu já assisti. E é muito boa. Muito boa mesmo. Na verdade, eu não terminei de assistir. Eu não vou me atrever a falar quantos episódios tem. Porque eu não me lembro. Então eu não quero falar coisa errada aqui pra vocês. Então assistam. Essa série é muito boa. Tem o filme, né? Porque a Desventura tem filme. E tem Desventuras em Série. É uma série mais infantil. Digamos assim. Do que as outras que eu falei. Mas é tão boa quanto. Tem a sua temática legal. É uma família... Três crianças que viram órfãs. Vão morar com um primo, um tio lá. Estranhão. Enfim. É muito boa. Eu realmente gosto. Foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. De verdade. De todas as séries. E se vocês tiveram mais alguma série que vocês gostem. E queiram me indicar. Talvez eu goste muito. Talvez eu possa assistir. Então comente aqui embaixo também nos comentários pra me ajudar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.